Música Você sabia que um projeto de arquitetura e de design para uma empresa está diretamente ligado ao rendimento e a criatividade? Outra coisa também que é importante saber, que uma empresa hoje é possível dentro de um galpão industrial. Isso mesmo, parece estranho, mas não é. Nós vamos conhecer dessa marca muito famosa, que você conhece aí de casa, a Cacau Show. E é o que você vai ter o prazer de acompanhar junto comigo a partir de agora. 55 mil metros quadrados, mais de 600 estações de trabalho sem divisórias, espaço de conveniência, área de descanso com redes, espaço fit, salão de beleza e até palco para shows. Tudo isso para proporcionar um ambiente acolhedor aos seus colaboradores. Afinal, bem-estar e produtividade andam lado a lado. Música São Santos, tudo bem? Tudo bem, Ruivo. Tudo bem. Boa tarde, pessoal aí do interior de São Paulo. Prazer em receber vocês aqui. Feliz da vida de estar aqui e mostrar um pouquinho desse sucesso, né? Agora, o interessante que chama a atenção é um galpão industrial que recebe aqui todo um projeto de arquitetura e design para trazer esse conforto e a produtividade, né? Que qualquer indústria do porte da Cacau Show precisa. Me conta um pouquinho, como é que surgiu essa ideia? Então, em 2018, a Cacau Show estava completando 30 anos. E aí nisso, para a gente celebrar isso, uma empresa que trabalhou bastante, uma empresa que se dedicou muito nessa história de 30 anos, a gente foi contemplado com um novo prédio, com um complexo industrial aqui. A gente estava no complexo industrial e veio para esse complexo que a gente chama de complexo intensidade. E essa ideia surgiu quando o nosso presidente, Ale Costa, ele foi para o Vale do Silício e aí ele se inspirou em algumas questões que estavam acontecendo lá fora e aí trouxe para a gente. E a grande proposta nossa é trazer um ambiente que se tornou, né? Na verdade, é isso há dois anos. Um ambiente muito mais colaborativo, um ambiente tecnológico, um ambiente inspirador, um ambiente humanizado e um ambiente sustentável. Isso que ficou um pouco desse cenário que você está vendo e o público também está vendo de casa. Me diga uma coisa, o que que impactou esse projeto arquitetônico na vida dos colaboradores, no seu dia a dia aqui dentro? Ah, impactou bastante. Uma coisa é você estar num ambiente normal que acontece nos outros escritórios. Outra coisa é você estar num ambiente como este, completamente inovador e diferente. O ambiente, ele é responsável, ele estimula o comportamento dos colaboradores. E os estímulos são diversos aqui. Você vai observar aqui... Aqui, por exemplo. Você vai observar aqui no nosso escritório comportamentos como de colaboração. A gente tem diversas salas aqui que provocam esse ambiente colaborativo. Tanto salas mais formais, quanto salas no próprio ambiente, que quando você está, o colaborador, com alguma dúvida, quer desenvolver algum projeto, as pessoas se reúnem. Então, a colaboração acontece. Ambiente como o nosso co-ófice, que propicia o relacionamento. Ambientes como a academia, que também propicia o lazer, o entretenimento, o descanso, a qualidade de vida. Então, são comportamentos que a gente estimula que são favoráveis à produtividade. Como, por exemplo, aí, fazendo um resumo, um ambiente colaborativo, um ambiente que você tem relacionamento, um ambiente que você propicia qualidade de vida, um ambiente mais humanizado, ele gera um maior engajamento do colaborador e, consequentemente, a gente tem a tão sonhada produtividade que as empresas esperam. E que vem através das inspirações. Gerson, aqui não me parece um refeitório. O que aparenta, na verdade, é um belíssimo restaurante. É isso mesmo. A ideia é ser um belíssimo restaurante mesmo, que a gente deixa tudo no ambiente, com os refratários, as panelas, são tudo recipientes menores para a gente garantir a qualidade do alimento, tanto no aquecimento, quanto nele estar fresquinho. E aí a gente tem essa ideia aqui atrás, né? Que a gente tem todo o nosso restaurante... Tudo envedraçado. Tudo envedraçado. Por que a gente faz isso? A grande questão é a gente mostrar para o colaborador que está aqui, além da beleza, que fica muito mais bonito, é a gente mostrar a qualidade dos nossos produtos. Tudo que a gente utiliza de matéria-prima, o manuseio, qual que é a higiene que está sendo preparado os alimentos. Então isso traz muito mais conforto para o colaborador e ele também traz mais segurança do que o alimento que ele está consumindo, é um alimento realmente de qualidade. Olha, gente, está próximo do almoço, a gente está gravando aqui, mas está um cheirinho tão bom, tão bom, que eu descobri agora... Se você fala isso é mentira ou verdade. O que eu descobri agora é que, inclusive, os visitantes podem almoçar aqui. É verdade? Com certeza. Você está convidado aqui para almoçar e para comer muito chocolate também, né? Ah, que maravilha! Bom, aqui é outro espaço bastante curioso. É a universidade? A Universidade Corporativa. A Universidade Corporativa aqui da Cacau Show, como a Universidade Corporativa em qualquer outro lugar, ela tem uma grande função, que é a gente desenvolver as pessoas aqui internamente. Então eu tenho cursos e formações para a pessoa desde o primeiro cargo, que é o auxiliar de produção, que cuida, que faz o nosso chocolate, até as pessoas que estão lá na loja, que passa pelo franqueado e o vendedor de loja, que entrega o chocolate. Então todo mundo da empresa passa por capacitações por desenvolvimento. A gente dividiu a nossa universidade, que se chama Universidade do Cacau, em quatro escolas. Então eu tenho uma escola que se chama Cultura e Talentos, que é uma escola que é voltada para quem está começando na empresa e aí a gente faz toda a preparação dele. É uma integração do colaborador de uma maneira bem diferenciada. É uma bela base para ele. É uma bela base, porque ele conhece a indústria, ele conhece o institucional da empresa e ele conhece a loja. Porque a nossa ideia é que o colaborador tenha uma visão geral do negócio. Então essa é uma escola. A segunda escola, eu trabalho com as competências técnicas e comportamentais dos indivíduos. A terceira escola é uma escola para desenvolvimento de liderança, que a gente precisa ter uma liderança cada vez mais capacitada e que desenvolve as pessoas. E a última escola é a escola de varejo, que eu capacito a minha ponta, a minha loja, o meu franqueado para oferecer a melhor proposta para os nossos clientes. Uma coisa que eu percebi é muito jovem na empresa. Vocês têm um limitante de idade para a pessoa trabalhar aqui ou não? Não, a Cacau Show é uma empresa totalmente inclusiva. A gente não tem diferenciação de idade, eu acho que é muito vendo da nossa proximidade, do estilo do nosso negócio, da nossa característica, que é uma empresa mais jovem. Eu acho que pode ser que atraia mais pessoas. Mas na fábrica, a gente tem pessoas também que têm lá uns 40, 50 anos. Então, a gente atende todos os públicos, desde quem está iniciando a carreira para quem também está na fase já de mais madura da carreira. Gerson, por falar em produtividade, nada melhor que um espaço zen para as pessoas descansarem por um tempo, né? Isso aqui, o que isso contribui para um colaborador numa empresa? Então, olha, eu acho que qualquer colaborador, e principalmente numa empresa tão intensa como a Cacau Show, que é uma empresa de resultado, que a gente trabalha muito, a gente precisa de um momento nosso, depois do almoço, que o restaurante é aqui pertinho. Então, faz o almoço em meia horinha, vem para cá e a maioria das pessoas dormem aqui, descansam nesse redário incrível, em todas essas partes aqui também que tem descanso, para você, o momento de você se equilibrar, reenergizar também e ser mais produtivo logo em seguida do trabalho. A gente, quando entra aqui, tem o espaço zen, que é o início, onde tem esses guarda-chuvas lindíssimos, é todo colorido, bastante lúdico, né? Para deixar a gente sempre muito atento às coisas boas da vida. E nós temos esse espaço que, além do espaço aqui para você descansar, dar uma cochilada, você tem ainda a academia, você tem outros... Nesse ambiente tem outros espaços também. Inclusive, eu acabei parando um pouquinho ali, não sei se você notou, para fazer um agradecimento... Vi, eu estava atrás de você. Um agradecimento a Deus pela oportunidade que você está nos dando de vir aqui na tua fábrica. Nossa, que legal. A gente, neste bloco, como você bem disse, a gente tem alguns espaços. Este é um espaço de descanso, que é o espaço zen. Aqui do lado, a gente tem o espaço que você estava lá, que é um espaço para você se conectar, de conexão espiritual, independentemente da religião que você tenha. Então, é um espaço para o colaborador. E aqui do outro lado, eu tenho um espaço que é da beleza. Então, a mulherada gosta bastante, tanto mulher quanto homem, e eles utilizam. É aquele ambiente, por exemplo, eu estou em uma região e aí eu vou para um casamento ou vou para uma festa, para uma balada e quero me arrumar rápido. Aqui a gente tem um espaço para isso, para afetar a vida. Você faz a barbinha lá também? E é, tem que fazer, né? Está impecável a barba do homem aqui. Tem que fazer, tem que fazer. E ainda tem uma academia para ficar fortinho. E tem academia para quem cuida dessa parte de saúde. Então, é um ambiente bem completo, de conexão espiritual, de conexão com lazer e de conexão com o seu corpo. Olha, eu tenho umas vaguinhas de horário lá em Sorocaba. Será que eu consigo uma boquinha aqui também ou não? Oi, com certeza. É só mandar o currículo para a gente. Está dando vontade de trabalhar aqui também. Eu não posso largar da minha Record, pelo amor de Deus, hein? Bom, imagina você aí em casa que trabalha numa empresa que fala assim, poxa, podia ter um cantinho para fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha. Aqui os caras colocaram um verdadeiro bar. Sensacional a ideia, hein? Sensacional a ideia. O Alexandre Costa, que é o Alê, ele é muito inspirado por música. Tem um gosto muito musical. e o rock em particular é um estilo musical que ele gosta bastante. Este espaço foi tudo inspirado nisso, para a gente trazer para o colaborador um atrativo, uma hora de lazer, de descontração e fazer os seus happy hours aqui. Então a gente utiliza um espaço para 200 pessoas. A gente ou marca institucionalmente algum evento aqui. Todo mundo tem acesso aqui? Todo mundo tem acesso. Então as áreas, por exemplo, o marketing adora fazer o Halloween aqui. Então eles mesmos se juntam e fazem aqui a festa para eles. Então é só pedir o acesso à sala. Aí é liberado, você agenda ali e você faz a sua festa, o seu happy hour aqui. Gente, incrível esse ambiente. Bom, eu queria uma curiosidade. Tem um espaço eleito aqui pelos funcionários? Olha... Qual que é o lugar mais assim, frequentado, que eles mais gostam? É difícil, mas eu aposto que é o COFSE. O COFSE é um espaço que a gente tem lá no meio do escritório, que ele é reservado, que a gente, logo quando a gente chega pela manhã, é feito um pãozinho quentinho para os colaboradores, um café, chá, leite, chocolate, obviamente. E no período da tarde a gente tem bolo, além de ter frutas. Então a gente tem tudo. Para quem quer alguma coisa mais saudável, você tem fruta e é um ambiente que as pessoas vão ali para conversar, para se relacionar, para fazer uma vida, para ter uma vida um pouco mais saudável. Gente, como vir numa fábrica de chocolate e não experimentar, hein? Essa iguaria. E eu vou pegar um aqui, eu já até escolhi o meu, que é com avelã. Agora, quanto chocolate neste lugar. Ai, meu Brasil, baroninho. olha só. Olha que espaço bacana, uma bela de uma arquibancada com um palco para as pessoas curtirem show, palestra, que pode acontecer a qualquer momento, inclusive um tobogã. aqui não tem como não viver a vida, né, meu amigo? Sim. Esse espaço que a gente dá aqui é uma arquibancada que comporta aqui 400, 500 pessoas e a gente faz diversos eventos. Tanto o evento externo que a gente já recebeu, a gente já recebeu aqui o Simpósio Internacional de Educação Corporativa e a gente muito mais recebe aqui os nossos franqueados para fazer reuniões, para dar palestra, treinamento, como você bem disse. Os nossos vendedores de loja também fazem eventos aqui e principalmente o nosso colaborador. Toda segunda-feira, Alex, a gente tem uma reunião aqui, que é uma reunião de alinhamento e comunicação colaborador, no qual ele fica sabendo todo o resultado da empresa, ele fica sabendo o que está acontecendo na empresa, o que vai acontecer, as principais campanhas, produto novo. A pessoa respira, ela respira a empresa mesmo. Respira a empresa e fica bem alinhado, porque no final das contas o que a gente, a nossa intenção? Equipe alinhada, com boa comunicação, ela consegue estar mais focada no mesmo objetivo e andando junto, que isso que é importante para a gente dentro das empresas. Ah, tudo bem, deu até para entender esse espaço aqui como um espaço de treinamento, de shows, de entretenimento e afins. Agora, esse tobogã... O tobogã, eu vou fazer um desafio para você. Não, espera aí. É um desafio, eu quero que você desça dali, é um tobogã super legal. É alto, meu. É alto e você vai ter que descer para você viver a experiência, aqui tem que viver a experiência. E aí a gente vai para onde? A gente vai para a nossa mega store, que é uma mega loja com bastante interação, muito atrativa para os nossos clientes, é muito interessante, bem legal. Então, é para lá que eu vou. Ah, meu Deus! Chegou a hora! Daqui para o mundo dos chocolates. Isso aqui é bom ou não? Fala a verdade, da curiosidade de todo mundo que passa na Castelo Franco vê esse gigantismo de indústria, dá uma vontade de entrar, né? E eu estou matando a minha hoje. Meu Deus do céu! Gesso, que loucura! Loucura total, mas legal! Muito bom, muito bom, muito bom. Primeira vez, a gente fica mais impactado, a gente já está acostumado, É, mas a primeira vez você tem que ir, ou você solta de jeito... Vai rápido, Vai, vai bem rápido. Diga uma coisa, qual que é a proposta dele? Então, além disso, que foi uma diversão proporcionar uma experiência diferenciada, a Cacau Show é uma provedora de experiências, a gente também tem uma analogia muito importante com isso. Aqui o que você está vendo é a nossa mega história. Aqui está um personagem super importante para a Cacau Show, que é o cliente. E esse tobogã aqui, ele tem a função de fazer os colaboradores da Cacau Show, ou um parceiro como você, mergulhar no mundo das nossas lojas. Vem aqui, então uma pessoa que está lá no marketing, e está com alguma dúvida sobre cliente, quer vir pesquisar alguma coisa, desce e vive essa experiência e mergulha. A gente quer de fato estar mergulhando no mundo dos nossos consumidores. Além do que vocês têm aqui de exposição de chocolates, é o que nós encontramos nas lojas pelo Brasil ou tem alguma experiência diferente? Aqui tem experiências diferenciadas. A Mega Store, ela vem com um conceito de experiência diferente. A gente hoje tem 11 megas espalhadas em algumas regiões do Brasil, concentrada principalmente aqui em São Paulo. Tem um plano de expansão ainda deste ano de chegar em outras cidades, em outras regiões, e a função dela é experiência para o consumidor. Porque aqui, além dos chocolates, da parte de restaurante, nós temos atrativos, inclusive, para a criança com o museu de chocolate. Isso mesmo. Então a gente tem uma parte super interativa, que é o Cacau Parque. Então, tanto criança quanto adulto pode vir conhecer um pouco da história do chocolate, um pouco da história da Cacau Show, passando por uma experiência diferente, por um parque mesmo e viajando, fazendo uma analogia super gostosa. Ainda tem o Carrossel, que vocês estão aqui, que a gente está atrás aqui da gente. e aí a gente tem uma experiência diferente aqui, que todo mundo tem um gostinho, quer muito conhecer aquela parte de conhecer uma fábrica de chocolate. E a pessoa tem a oportunidade, porque aqui a gente tem ali atrás uma linha de produção. Então você vê todo o processo de produção e o chocolate sai ali, você pode provar o chocolate. O chocolate sai embalado e tem alguns que vêm para o consumidor que está aqui que pode provar o chocolate que acabou de sair, o chocolate fresquinho, o chocolate Cacau Show, muito legal e muito gostoso. Uma experiência divertida, diferente. Agora uma outra pergunta que me chama a atenção é por que do design do Cobra no painel lá da Castelo Branco? Que aliás foi um painel que chama muita atenção, premiadíssimo. O Cobra é um grande grafiteiro, reconhecido mundialmente, que eu achei a homenagem a quem planta cacau é cacaueiro. Como é que é? Então, os produtores, quem trabalha com tudo o cacau, não sei se vocês observaram, vocês devem ter visto, que todo o nosso ambiente, eles têm alguma simbologia relacionada ao cacau. E a gente queria também mostrar isso para quem passasse na Castelo Branco. O Cobra é um grande artista, a gente tinha dentro de um livro que o Alexandre escreveu há algum tempo atrás, tinha algumas fotografias. E essa era uma fotografia que ele tirou de um trabalhador do cacau aqui no Brasil. E aí a gente quis expressar isso para o mundo, para quem passasse aqui de uma maneira grandiosa, o nosso reconhecimento para esses trabalhadores que fazem parte lá do campo e que faz a gente saborear o nosso delicioso chocolate. Tem tanta gente nesse momento nos assistindo e perguntando assim, ai Alex, adorei tanto esse lugar, como é que eu faço para trabalhar? Como é que a pessoa pode ter a possibilidade e a chance ou o sonho de ser realizado trabalhando aqui na Cacau Show? Olha, a gente está sempre com vagazinha aberta, é uma empresa que está sempre crescendo, então quem quiser trabalhar com a gente, entre no nosso site, ali que você vai ter, vai poder ver um pouco das vagas. eu quero saber dos requisitos assim, requisitos, alegria, felicidade, paixão pelo que faz. Olha, paixão, você falou uma palavra, a Cacau Show um dos ingredientes nosso é paixão, quem tem paixão por realizar, por fazer diferente, quer trabalhar bastante, quer colocar a mão na massa, quer ser desafiado, é um colaborador que tem tudo a ver com a Cacau Show. Os doces que encantaram vários reis e rainhas, nobres e prebeus e agora está de fácil acesso para todos nós. A ideia de surgir com a Cacau foi em virtude da lembrança ou daquilo que o Alexandre, o fundador, havia no chocolate mais eletizado e que era impossível para as pessoas mais comuns poderem comer e degustar. Foi daí, então, que surge a ideia de um chocolate mais democrático. A empresa tem quantos anos? A gente tem 31 anos. 31 anos depois, a Cacau Show é conhecida em todo o Brasil e para a gente é um presente poder mostrar a parte administrativa desse complexo que fica num galpão que tem no seu elenco pessoas boas, mas também a parte artística da arquitetura e do design. Prazer em conhecê-lo. O prazer é meu. Seja muito feliz, obrigado por abrir as portas para a gente e o Visita Record fica nesse mundo encantado dos chocolates, mas volta daqui a pouquinho com muito mais. Até já. Até mais, pessoal. O tempo seco nesta época do ano pode causar inúmeros problemas respiratórios, atraindo mais facilmente gripes e resfriados, além de inflamação na faringe, causado pelo ressecamento das vias aéreas. Para atravessar o clima seco com a saúde em forma, basta seguir alguns cuidados simples que deixam o corpo livre desses incômodos. Beba bastante água para manter a garganta e o corpo bem hidratados. Mantenha a casa sempre limpa. Quanto mais seco o clima, mais ácaros e fungos aparecem. Troque as roupas de cama com mais frequência e caso não tenha umidificador de ar, coloque uma vasilha de água ao lado da cama ou uma toalha úmida antes de dormir. Durante o dia, lubrifique os olhos com soro fisiológico e para manter a beleza da pele, abuse do uso de cremes hidratantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri